Mais uma batida onde acontece acidente toda semana. Além da negligência dos motoristas, há também a falta de ações para diminuir acidentes no local por quem poderia resolver o problema. O local onde aconteceu o acidente é um dos mais perigosos e dos mais esquecidos pela concessionária da rodovia e pelas autoridades, o Sinaleiro do Grêmio. No palio estavam a motorista Daiane Vieira Nascimento, de 24 anos, as irmãs dela, Graziella Vieira Nascimento, de 19, e Amanda Vieira Nascimento, de 18 anos. Além das amigas Letícia Midori e Priscila Aito, de 32 anos, que recusou ser atendida pelos socorristas. Quando a ambulância que foi a primeira a chegar no local, já constatou e nos passou pelo rádio que as vítimas estavam fora, não tinha nenhuma presa. Aí, posteriormente, a gente, depois de fazer a triagem, constatou que as cinco vítimas estavam leves, né? Inclusive, uma recusou em caminhamento. Priscila contou para o pessoal do SEAT que o sinal estava aberto para o carro em que ela e as amigas estavam. As meninas estavam bem nervosas na hora, né? Depois chegaram os familiares, aí começa a agravar a situação. Mas uma das meninas que recusou em caminhamento, ela nos disse que o veículo teria ultrapassado o sinal vermelho e acabou avançando o sinal e colidindo com elas. Mas a gente não pode ter certeza, né? Que não tem como apurar por enquanto. O motorista do Classic não quis dizer o nome para a nossa equipe e também não deu a própria versão para o acidente. E o espaço está aberto para ele, né? Embora não tenha falado nada lá, a versão que foi apresentada para o Corpo de Bombeiros é que o sinal estava verde para as meninas. E eu vou te falar, rapaz, Você sabe qual é o posicionamento da concessionária de rodovias nesse caso? Eu vou dizer isso porque já entrei em contato com a concessionária várias vezes por conta do sinaleiro do Grêmio. A posição deles é a seguinte, não, ali está sinalizado, tem semáforo, se o cara não respeita, é problema dele. Já perdi a conta de quantas vezes liguei para eles para saber um posicionamento a respeito. E o espaço está aberto para a concessionária também. Até por isso, hoje, dia 2, negócio complicado, sexta-feira e tal, mas o espaço está aberto para a concessionária. Agora, sempre me disseram isso, não, lá está sinalizado, tem semáforo, o motorista tem que respeitar. Essa é uma verdade. O motorista tem que respeitar. Agora, em se tratando de uma rodovia que é por conta da concessionária, em se tratando de uma rodovia que passa perto, que passa dentro de Londrina, na minha modesta opinião, como cidadão apresentador de TV, é que as autoridades municipais têm que cobrar da concessionária uma solução para esse caso. Porque aí fica assim, a CMTU, não, não é comigo. Só que a rua que cruza, a rua que cruza, a rodovia, é municipal. E mais, o cidadão que se arrebenta ali, ou ele é do município de Londrina, ou, em maioria, quase 100% dos casos, ele está vindo para Londrina para gastar dinheiro aqui. E ninguém cobra ninguém de resolver. Por que eu estou dizendo isso? Na minha modesta opinião, por mais sinalizado que esteja o local, se continua acontecendo acidentes, é porque a sinalização não é suficiente. Estou falando e vou repetir. Onde tem sinalização, e aquela sinalização não é suficiente para evitar novos acidentes, aquela sinalização não basta. Quando tinha o radar fotográfico, lá o radar, não, aquele pardalzinho que o cara furava o sinal e ele era fotografado e era multado, praticamente não tinha acidente. O senhor se lembra disso, seu FUNC? Hã? O senhor se lembra disso? Tinha ali uma câmera que ficava filmando, o cara furou, fotografou, multou. Aí, quando a Polícia Rodoviária Federal assumiu esse trecho da rodovia, como não havia um convênio com a CMTU, o que aconteceu? Tiveram que desativar aquela câmera. Resultado, acidentes e mais acidentes acontecendo o tempo todo. E um detalhe, que eu já levantei essa questão, já ouvi isso de motorista que vai cruzar ali todos os dias, usa aquele local, o seguinte, aquela mureta da rodovia, aquela mureta, se por um lado, ela é dessa altura, se por um lado, ela traz segurança, porque eventualmente um carro que capota, não sai para a pista contrária, para pegar os carros de encontro, de outro lado, ela fecha a passagem da luz do carro que está pela rodovia. E aí, o que acontece? O cara que vai cruzar, em geral, com medo dos assaltos, com medo da falta de segurança, ele dá uma olhadela, ele acha que não vem ninguém e vai atravessar. E aí, o que acontece? Porque aquela mureta fecha a passagem da luz, ele não percebe que está vindo o carro. Está fazendo errado. Mas, aquilo dificulta. Em suma, as autoridades têm que fazer alguma coisa. Atenção CMTU, o espaço está aberto para vocês também. Ah, mas não é nós. Cobra. Cobra de quem de direito? Cobra do DENIT, cobra da concessionária da rodovia, o que não pode, nesse caso, graças a Deus, não morreu ninguém ali. Mas, eu já perdi a conta de quantas pessoas morreram nesse local e está todo mundo de braços cruzados, deitados em berços esplêndidos. E olha que os berços são esplêndidos até demais. Porque um pedágio de 16 conto, como você paga para andar nesse lixo dessa rodovia, dá para deitar em berço muito para lá de esplêndido.